Calm down, Trenton Quero meus irmãos e bem Recompensas em vida Pada cara ou quem pensa a frente do tempo Nessa realidade cínica Tem muita inveja por aqui God bless Tenho sorte de não ser daqui Jamais Todo dia o demônio de cada dia Essa maconha acelera a frequência cardíaca Memórias com teias de areia visitam-me Epifania, momento que vira poesia Essa negatividade não toca em mim Decifre-me com um beijo Nintendo é minha neurociência Lapidando o up-up são joias na joelheria Acho de verdade fora da galeria Olha a convardia da polícia Olha o que virou política Vida desigual e dividida Tchau 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 Tchau